Começa agora o programa Jean Governador. O governo tem que estar onde as pessoas precisam e na hora que elas precisam. A maioria das pessoas só percebe que um governo é ruim na hora que precisa de um médico e não encontro. E um leite do hospital que não tem. Tem gente que só conta com o Estado para dar educação e saúde para sua família. Se o governo falha, eles não têm para onde correr. Um governador que não entende isso de forma muito clara, não merece ocupar aquele cargo. Na primeira eleição para prefeito de Florianópolis, eu ganhei com apenas mil votos de diferença. Uma cidade com meio milhão de habitantes, isso é nada. O povo desconfiava da nossa capacidade. Eu passei a minha vida inteira ouvindo promessas de políticos. Eu achava que ele era mais um. As pessoas criticavam, e com razão. Eu dizia, não fomos eleitos para reclamar, mas para resolver. E aí fomos à luta. Foi difícil, foi sofrido, mas a gente virou o jogo. Fizemos mais de duas mil obras. Obras reais, obras entregues, obras que transformaram a vida das pessoas. Quatro anos depois, fui reeleito com 126 mil votos. Primeiro turno. Se o povo soubesse o que ele fez aqui, no mandato dele, nunca mais queria saber de outro. Mas não é só a obra que conta. É governar com a cabeça, mas também com o coração. Nos mutirões de cirurgias. No tratamento do glaucoma, tenho que agradecer ao Jean, que abriu esse espaço aí para nós. No restaurante popular. Algo que eu nunca tinha presenciado aqui, foi esse trabalho maravilhoso do restaurante popular. Três refeições por dia para quem não pode pagar. A gente consegue fazer as três refeições com bastante qualidade. Está se preocupando com o bem-estar da população. No apoio total ao pró-autismo. O Jean, ele abriu a porta para conversar comigo, a Larissa, mãe do Pedro. Ele abraça a causa. Ele não faz por fazer. O político tem que ter empatia. Você vai em qualquer bairro hoje e tem um projeto social apoiado pela prefeitura. O político que não quer, não faz. O pró-autismo só existe porque alguém quis. E esse é o rei do Jean. O meu sonho é levar essa nossa energia para todo o Estado. Santa Catarina não tem só uma capital, mas várias. E merece um governo que trabalhe mais, que se dedique mais e que faça mais. Jean Governador. Bora trabalhar.